A Secretaria de Educação criou mais três turmas de primeira série, fazendo com que a gente matriculasse mais 200 alunos novos na nossa escola. Outra ação muito positiva que vem impactando é que no primeiro dia letivo foi liberado pela Secretaria de Educação a GLP, que é uma carga horária extra para os professores com o objetivo de sanar a carência. Então iniciamos um ano com mais alunos e mais professores em sala de aula, nos trazendo uma expectativa muito positiva para o ano de 2019. Neste ano, quando elas vieram para cá, havia uma grande demanda de alunos para o primeiro ano do ensino médio e foram abertas, através da nova gestão, três novas turmas. Havia uma necessidade de algumas matérias e professores, só que logo essas carenças foram supridas. Essa é a nossa escola.